Olha só, em equipes especializadas dos bombeiros e também da QNEM, que é a Comissão de Energia Nuclear, eles estiveram lá em Anápolis. Eles foram conferir ali a situação daquela cápsula que foi encontrada. Pelo corpo de bombeiros vai chegar aqui agora o Tenente Alex Glauco, que vai dar mais detalhes sobre tudo o que aconteceu na tarde de hoje ali em Anápolis. Primeiramente, boa tarde, Tenente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como é que foi quando vocês receberam essa notícia de que poderia ter algo assim ali em Anápolis, quase completando 35 anos daquele acidente traumático que Goiânia viveu naquela época, em 87? Boa noite. Boa tarde, boa tarde a todos. Socorrência. Socorrência entrou. Oi? Sim, senhor. Estamos ouvindo. Eu estou tendo interferência aqui. É? A socorrência entrou para a polícia militar, como tendo no local uma arma de fogo e um bloco com a possível cápsula de um material radioativo. A polícia militar teve no local, localizou a arma de fogo e localizou esse bloco. E acionou a nós aqui do corpo de bombeiros, onde estivemos no local. Constatamos a existência desse bloco, segundo informações que foram repassadas, da filha do senhor, dono do local. E tratava-se de um cabeçote de um equipamento de raio-x num consultório odontológico. Então, nós acionamos a equipe especializada nossa do Corpo de Bombeiros de Goiânia. Temos uma equipe lá que age nessas situações, produtos perigosos, produtos radioativos. E ela veio juntamente com o técnico da Kinen. Foi feito a ferição do bloco, do material, para ver se emitia radiação e não foi constatado. Então, foi feito o acondicionamento e o transporte para Goiânia. E esse bloco ali, ele era totalmente isolado, é um quadrado de concreto, é? Justamente. Foi fundido esse bloco de concreto dentro de uma caixa metálica. E, segundo informações, já temos dois anos que esse bloco foi fundido. Então, se realmente existe essa cápsula, ela está no meio desse concreto. Mas, volto a repetir, não foi... Nas nossas medições, não foi encontrada nenhuma irradiação. É, até porque se tivesse algo contundente ali dentro, mesmo com o concreto em volta, isso apareceria na ferição, né? Uma vez que o Sérgio, até cápsulas de chumbo ali, ele acaba ultrapassando um pouco, né? Então, o concreto apareceria tranquilamente, né? Poderia, sim. Então, por isso que a gente descarta essa possibilidade. E aí, descartada essa possibilidade, desse perigo ali iminente, como é que vocês fizeram o transporte? Inclusive, nós estamos vendo imagens aí. O transporte dali para a parte lá onde ficam os dejetos do acidente do Sérgio, em Abadia. Justamente, esse bloco vai ser encaminhado, foi encaminhado, na verdade, já, né? Com a equipe que veio, juntamente com o técnico da Quinei, vai ficar lá em Abadia. E eles vão juntar uma comissão, vão fazer um estudo e vão destinar esse bloco, provavelmente, para o depósito lá de Abadia mesmo. Muito bem, parabéns pelo trabalho. O pessoal, tenente, leve aí nossos cumprimentos a toda a corporação, o Corpo de Bombeiros. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Muito obrigado, estejam sempre aqui conosco. Olha só, hein, pessoal, que situação. Já pensou? Está ali uma cápsula daquele jeito lá, 35 anos vai fazer agora do acidente com o Sérgio 137. Realmente, a Nápoles deve ter ficado ali, todo mundo, até nós aqui, nos assustamos. Imaginem quem estava lá na cidade. A Mônica Novaes está lá, daqui a pouquinho. Ela vai trazer novas informações sobre essa questão de como ficou a cidade. E mais importante ainda, a filha do dono lá do Ferro Velho, falou que ele teria pego isso aí, um cabeçote de uma máquina de raio-x, utilizada num consultório odontológico. Mas essa história ainda tem que ser explicada. Onde esse homem conseguiu esse artefato? O que é que tem ali dentro de verdade? Isso ainda tem que ser levantado. Daqui a pouco, a Mônica vai chegar dando mais informações sobre esse caso.